Oi, Alexandre. Na página 8, Crescendologia, segunda linha. Poderia ampliar, por favor, o Crescendo, Ciências Naturais, Ciências Humanas, Ciências Conscienciológicas? Sim. Então, esse Crescendo é o seguinte, né? As Ciências Naturais, elas tratam da natureza, ou seja, da matéria. E elas tratam de relações entre átomos, né? No fundo é isso. As Ciências Humanas, né, que surgiram no século XIX, principalmente, como diz o nome, elas já tentam criar um método, uma forma de estudo científico do ser humano. O ser humano, querendo ou não, não se reduz apenas a átomos. Mesmo nas Ciências Humanas, você vai explicar uma coisa, não apenas em termos de cálculos de átomos, de fórmulas, não. As Ciências Humanas já tem outras análises que vão além do elétron. Houve um Crescendo, então, né, das Ciências Naturais para as Humanas. E não pode usar demais a matemática da Rosa. Né, exatamente. Há toda essa discussão, né, que não adianta querer reduzir o ser humano a números. O número tem seu papel, né, mas não adianta querer explicar tudo. Esse aí é o problema das críticas ao positivismo, né. Agora, a Conscienciologia já vai pegar aquilo que as Ciências Humanas queria pegar, mas não conseguiu, né, que é a consciência. Não consegue pegar. Por quê? As Ciências Humanas ainda estão no paradigma convencional. Agora, é curioso ver, né, no século XIX, qual era o primeiro nome das Ciências Humanas, né? Ciências do Espírito. Então, aquele mesmo ambiente do surgimento das Ciências Humanas foi o mesmo ambiente do surgimento do Espiritismo, da Metapsíquica. Às vezes, naquele caldo lá, parecia a época antes do Platão, né, assim, é um caldo, uma mistura. Os mesmos que estudavam... A história...